O diretor de informação da SIC critica a estratégia de investimentos da TVI. Para Ricardo Costa, a saída de Cristina Ferreira da SIC era inevitável, dado que a apresentadora é incompatível com uma estrutura empresarial de uma TV, disse ele. Em entrevista ao Jornal Público, o diretor de informação do grupo empresa critica a lógica de tentativa de destruição de Mário Ferreira, o mais recente acionista da concorrente Média Capital. Depois da saída do pivô Pedro Mourinho para a TVI, o responsável pela redação da SIC considera pouco inteligente a manobra de buscar pessoas à concorrência direta. Porque o trabalho principal de uma direção de informação, para além de manter uma linha editorial, é tentar puxar o mais possível pelos valores internos de uma redação. Explicitou, acrescentando que noutras saídas anteriores resolveram tudo internamente, com pequenas exceções. Ricardo Costa acusa mesmo Mário Ferreira, o mais recente acionista do grupo Detentor da TVI, de uma lógica de tentativa de destruição. Não, vamos usar as palavras corretas. Não é enfraquecer. Há uma tentativa de destruição da concorrência, que é a lógica do cartão em Roma, de apagar Cartago do mapa. Eu, se fosse ele, pensava um pouco, porque às vezes, essas situações não são Cartago, e são, afinal, o inverno russo de Napoleão. Há grandes sucessos militares, e outras que são a destruição das próprias tropas. Apesar de admitir que pode haver mexidas nas audiências, Ricardo Costa considera que a saída de Cristina Ferreira foi em boa hora. Isto porque, segundo o responsável, o que aconteceu mostra que mais tarde ou mais cedo, acabaria por sair da SIC. A Cristina Ferreira é uma pessoa importantíssima na TV em Portugal, que não haja discussão alguma sobre isso. Mas o caminho dela, e provavelmente mais ninguém o consegue neste país, é o de ser uma marca própria. Esse é um caminho que, mais tarde ou mais cedo, é incompatível com uma estrutura empresarial de uma TV. Para o diretor de informação, apesar de provocar um problema sério à SIC, com danos imediatos, no médio e longo prazo, para a SIC é melhor porque ficaria dependente de uma pessoa, o que não faz sentido numa empresa. Isto leva-o a questionar a estratégia de investimentos da concorrência. Acho que o Mário Ferreira está a olhar para a TVI como José Sócrates olhava para o mapa das estradas. Alguém há de pagar. Arrematar a entrevista, Ricardo Costa salientou que as mais recentes transferências provocaram alguma inquietação inicial, mas que a SIC está muito bem estruturada e preparada. A TVI vai na sétima estrutura acionista, e a da SIC é a mesma de sempre. A TVI já fez o reset na direção várias vezes, e deposita sua confiança no diretor-geral de programas da estação. Se há pessoa na SIC que é capaz de enfrentar em termos de ideias de TV, este desafio é o Daniel Oliveira, e não tenho dúvidas que sabe mais que a Cristina Ferreira na visão geral e na modernização da TV. Finalizou!